aqui você será uma vez além disso noventa dias antes da data tudo bem falar isso mas isso aí depois a gente vai mostrar pra você o precioso a gente já tem até no canal né com os tutons ali ó dá pra gente mostrar eu e o número de azar lá mas foi mais rápida que eu mudaram aqui olha pronto tá vendo bom turma então a gente mostrou para o pep de ósseo para que ele é boa tarde turma tudo bem a tarde chegamos em salvador a cidade da igreja do carnaval eu ia falar a cidade das igrejas aí eu já entrando carnaval da folia a gente chegou tava champendo agora já tá só já limpou o céu e também já tá lindo já tá com cara de salvador né então chegamos em salvador a cidade das igrejas a cidade da folia cidade do carnaval mas já passou o carnaval né hoje turma a gente não vai descer pra fazer tour quem não conhece salvador e quiser uma dica do que fazer em salvador passeio simples e gratuito isso que a gente fez lá amor a gente foi passou no mercado modelo que é bem pertinho do porto muito fácil a gente mostra direitinho o caminho né pra aí pra chegar até lá aí tá ali a gente pegou o elevador da cena né lá atrás e foi lá no morinho e lá a gente não acarajé né é opcional aí tem a igreja toda de ouro também né que tem duas igrejas lá isso também é paga são pagas pra quem nunca veio pra salvador e vier de navio esse acho que é um roteiro excelente pra você fazer e não precisa de guia não precisa de ninguém né amor e aí aonde que tá esse vídeo a gente tá falando mas eles não sabem às vezes né tá tá na playlist do costa de adema costa de adema dois mil e 23 e 24 e aí lá vocês vão ver salvador eu acho que tá o dia o blog 4 o blog 5 a gente vai mostrar aqui no bando beijão estrogonofe carinha dois tipos de macarrão que arrozinho e aqui é creme de cogumelo uma sopinha olha lá tem pretzel com sal pãozinho de gergelim focaccia e pãozinho que a gente gosta ó aqui aqui fica tá vendo ó os talheres são esses e esses são os pratos ó turma sentamos aqui Rebeca já tá ali aqui ó o detalhe que a gente sempre fala aqui a gente tá no badejão agora ó como é que tá o badejão aqui atrás o fundo do navio sempre é melhor porque o pessoal se acumula no começo do badejão tá vendo ó aí tudo bem ó gente ela não tá forçando incrível que pareça o pessoal aqui do grandiosa tá sendo muito simpático viu aqui atrás sempre vai ter estação aqui ó que também você encontrar direto hambúrguer hot dog batata frita na pontinha você encontrar as pizzas tá bom o bandejão ele é igualzinho de um lado e de outro ele é espelhado esse aqui do grandiosa ele tá o que tem na frente você encontrar na parte de trás a mesma comida então vão ter quatro estações duas na frente duas atrás com as mesmas comidas que eles vão supor estrogonofe você vai encontrar quatro pontos que você vai encontrar estrogonofe de frango aqui dentro do restaurante bom a gente agora vai comer eu vou mostrar pra vocês o que a gente pegou é que peguei bastante coisa é vou virar câmera que é melhor peraí eu peguei estrogonofe de frango arroz branco caponata de berinjela que a gente gosta bastante batatinha frita esse aqui era um purê de arroz com o que amor? de ervilha cortelã ervilha cortelã esse purê tava bonito eu falei vamos provar pegamos um pãozinho com a manteiga isso aqui é um rolinho que você pega junto com a a Rebeca já desmontou dela tá vendo ó vem um guardanapo uma faca e um garfo dentro você pegou o que? contei pra eles lentilha com cenoura com estrogonofe um pouquinho de arroz caponata alface que acabou sendo soterrada um purê de ervilha e dois panhozinhos aqui a gente também já pediu coca zero tem serviço aqui na mesa tem esse botãozinho aqui ó que é pra você chamar o garçom então você aperta aqui tem uma cinetinha escrito call que é chamar aí o garçom vem vamos provar e depois a gente chama vocês fala turma eu fui buscar mais pãozinho e aí eu vi numa estação peixe frito com molho párcaro a gente já provou tá uma delícia e a comida? tava muito boa excelente comida eu só não gostei do estrogonofe que eu achei que o frango tava meio durinho sabe? eu não comi não mas já estava gostoso a caponata tava muito boa purê de ervilha tava bom eu falava que era com hortelã mas eu não senti o que não gostei do estrogonofe quem nunca viajou de navio a comida do bandejão ela não é igual todos os dias ontem tinha uma coisa que eu queria ir procurar hoje não tem a gente chama de bandejão ela é o restaurante do 15º andar chama marketplace e uma outra ponto positivo que a gente comeu aqui agora são as? sobremesas a gente achou que deu uma bela melhorada né? em relação aos outros anos muito muito agora tá com sobremesa de verdade é a tudo o mesmo gosto um creminho aqueles flã né? é tipo um chantilly mudava assim a cor né? aí eles falavam assim agora é morango aqui é abacaxi mas era tudo igual é só mudava o pote agora não agora é doce de verdade mesmo tá? bem melhor a sobremesa sobremesa de verdade aquele bocambole bem gostoso né? de goiabana ou bolinho ou outro bem gostosinho olha eu vou até me arriscar falar um negócio eu até agora estou até achando a comida do bandejão mais gostosa que a do restaurante Alacate é difícil tá mais negócio pegar no bandejão é difícil eu tenho que falar isso mas o bandejão tá melhor do que o restaurante Alacate aí a gente mostrou o que agora amor pra eles o bandejão aqui aqui são os de jatá são os elevadores aí agora vai pra piscina isso aí depois a gente vai mostrar pra vocês aqui a piscina central como é que funciona é por isso que fica essa parte aqui fica mais cheia né? aqui as pessoas já vão direto pra cá e já vão ficando aqui se concentrando mais fazendo fila mais aqui aí se você andar um pouquinho mais você já consegue achar mais lugar nessa região aqui agora a gente vai filmar aqui né? a piscina tem essa aqui que a gente não foi ainda né? essa piscina ali não foi que é coberta né amor? virando pra cá vocês vão sair na piscina central né amor? é que é a grandona que ela que tem aquela ventania é olha que legal isso aqui que amor você gostou bastante né? é porque lembra muito Veneza né? e aqui San Luca a gente foi na cidade de Luca foi que fica na? na 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 toscana toscana então vamos lá pisa e Luca né? pisa e Luca essas portas elas são automáticas tá vendo turma? você para aqui tem um sensorzinho aqui e ela abre se não abrir aperta esse botão que ela abre tá? sempre tem um lavatório uma coisa interessante estamos nesses vidros aqui lá em cima você vai encontrar de repente no meio do corredor tem uma parede dessa de vidro pra que que serve isso aqui amor? pra não ficar tanta corrente de ar né? vento isso é uma barreira né? é é se não tivesse isso tudo que tivesse isso ia voar e ia para usar isso ó aqui é um bar tá bom? então esse aqui é um bar de bebida pra pegar drinks de coquetelera se você quiser só uma latinha, garrafa não fica nessa fila vem pra cá muita gente fica ali a toa tá? aqui ó você consegue pegar lata, garrafa coisas que não precisam de dog neck é de coquetelaria ó a gente tá em Salvador até que tá cheia né? piscina pensei que eu tava mais vazia ó aqui do lado turma tem esse elevador que a gente falou que a gente vai até descer depois nele tem esse elevador panorâmico tá vendo? é um elevador panorâmico a entrada ela ali tem desse lado e do outro quem já viajou na família fantasia que é o fantasia preciosa fantasia divina preciosa e esplêndida isso é o preciosa a gente já tem até no canal né? o vídeo dele todo a gente vai até fazer agora vai embarcar no preciosa agora né? em abril a gente tem os espaços né? mas a gente vai fazer vlog vlog é no mini que a gente vai fazer esse navio aqui a parte da piscina é estilo o eles então ele tem essas partes cobertas aqui atrás tá vendo? e aqui a piscina ela é bem central toda aberta né? é então ela tem dois andares né? então ele é estilo esses navios que a gente falou que o pessoal até gostava mais né? fugir um pouco porque você tem uma área de sombra pra ficar aqui na piscina diferente do civil que o civil não tem esse espaço ele aqui é tudo sol seja o que Deus quiser né? então só tem na parte do bar aqui tem essas laterais que você consegue ficar um pouquinho escondido do sol até nessa passarela aqui ó tem umas mesas que eles colocaram também vamos dar uma voltinha aqui pra mostrar pra vocês a piscina bom vamos lá turma vamos voltar ó então aqui ó a piscina central a gente tá no 15º andar então tem tá até bem tranquilinho várias mesas que a gente tava comentando com vocês uma coisa legal que tem ó são esses é como se fossem umas camas né? com uns futons com umas estofadas são fixas você chegou pegou tá? só que aí também você fica um sol direto que nem uma espreguiçadeira não tem ordem não tem reserva né? de pagamento nada uma coisa que eles estão colocando ali no telão ó lá piscinas deixa eu dar um zoom aqui melhor ó lá não é permitido reservar cadeiras ou mantê-las sem uso por longos períodos aqui tem também os bares de apoio tem os dois lados aqui não tem jacuzzi as jacuzzi ficam no andar de cima tá vendo ó ali em cima tem uma e aí vai ter uma outra jacuzzi ali em cima também tá? aqui na parte da piscina você vai ter esses chuveirões pra você se refrescar aí aqui você tem essa parte toda da piscina olha lá o pessoal do entretenimento chegando pra ter brincadeira aqui tem um palco que aqui é onde eles fazem as brincadeiras todas do navio, tá vendo? aí aqui você vai ter mais um bar tem mais um bar de apoio aqui e aqui é o bar de coquetelaria que é que a gente faz, tá? aqui é que você consegue pegar os drinks é, drink que a gente fala é caipirinha, corrita, esses... que depende pra fazer, não é aquele que é só pegar na geladeira, sabe? ali ó, dá pra gente mostrar legal pra eles entenderem, né amor? ali em cima, aqui ó essa parte de vidro que eu tô com o dedo aqui é a academia é, a academia é a imagem e aí não, não, a academia é aqui embaixo, ó onde tá essa bandeirinha branca, né? é e aqui nesse vidro onde eu tô com o dedo é o sky lounge isso e aqui em cima onde eu tô com o dedo agora é o top 19, tá? é o espaço de sol do áurea depois a gente vê se a gente consegue ir lá pra mostrar pra vocês também e aí saindo dessa parte aqui que o nome dessa piscina é atmosphere pool aí você já vai entrar na piscina coberta, né? é, vamos conhecer vamos conhecer? geralmente era o mesmo nome que safari não é safari como que é o nome? é safari? é safari é que eu fiquei com jungle na cabeça da outra vez é, aqui é safari, a outra é jungle a outra é jungle civil, né? isso ela parece ser um pouquinho menor, né? as espreguiças, as cadeiras são do mesmo estilo, tá vendo? é a mesma cadeira ela é bem incômoda, essa cadeira aí aqui você vai encontrar uma jacuzzi grandona desse lado desse lado você encontra uma piscina geralmente nesse bar aqui é onde você encontra aqueles sorvetes de casquinha que é o soft esse sorvete de casquinha tá... é gratuito pra quem tem pacote de bebida não alcoólico e aqui ó, o teto ele é retrátil, turma ele, como a gente tá com um bom sol ele tá aberto e aqui em cima eles têm uma outra varandona, tá vendo? ó, que a gente vai mostrar pra vocês que aqui ficam as mesas de ping pong é... aqueles toque... eu não sei como... ping bolinho, não é... ping pong... aquilo que é o bonequinho que chuta a bola toque toque... não... nossa, esqueci ping bolinho, não é ping bolinho? é aquela mesa que o pessoal joga assim, sabe? tá, tá, tá vai jogando gol pra lá e pra cá eu esqueci o nome daquilo, meu Deus acho que tem gente que chama de toque toque aquilo toque toque? é, porque vai chutar... eu acho que é eu acho que ninguém fala isso mas em algum lugar chama de toque toque ou é... é... totó 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 eu e você estamos ruim pra dedéu então tem mesa de toque toque totó lá em cima é aquele bonequinho que você chuta a bola pro gol vou mostrar, é mais fácil mostrar vou mostrar olha aqui ó, turma que a gente vê de cima aqui é tranquilinho tem umas espreguiçadeiras pra você ficar tem uma jacuzzi aqui ó olha, escondidinha olha o teto que a gente falou que abre e a máquina, o brinquedo que a gente tá tentando lembrar o nome é isso aqui amor gente, que a gente não tava lembrando ó toque toque, pimbolim totó tá gediado né tá bem massacrado é gratuito tá tem aqui e ali também tem mesa de ping pong que eles estavam jogando vamos pra lá mostrar pra eles amor aqui já começa a parte de... aqui essas espreguiçadeiras aqui é sol direto não tem nenhuma sombrinha, tá bom? tem essas paredes de vidro elas servem pra justamente essas espreguiçadeiras não saírem voando porque senão isso aqui ia ficar um corredor de vento aberto pra onde que entra na academia? vai entrar na academia? é porque é muito bem tá bom aí aqui é uma pista de cooper e tem as espreguiçadeiras aqui é bom que também fica uma sombrinha por conta do... da lateral aqui é uma parte que você vai lá pros... toboaguas então olha lá turma aqui vem o corredor da piscina do décimo sétimo andar aqui a Rebeca e... décimo sétimo não décimo oitavo que não existe décimo sétimo andar aqui, tá? e aqui na parte da polpa no fundo do navio você vai encontrar a piscina de polpa italiano não tem número 17 que é considerado o número de azar lá ali vai ter um bar também que aqui a gente já vai entrar pra vocês verem dando a volta pra ver onde que vai sair aqui, ó entrando aqui a gente vai sair aqui aonde, amor? que você passou Sportplex então vamos lá pro horzinho condicionado um pouco pro celular resfriar também que ele já tá pedindo socorro então aqui no décimo oitavo andar aqui é décimo oitavo ou décimo sexto? décimo oitavo, né? décimo oitavo é décimo sexto? eu tô falando errado? eu acho que é o sexto ah, então desculpa turma aqui é o décimo sexto andar aqui é a quadra que a gente passou ontem que foi da festa do silent festa do silêncio, né amor? aqui tem o sports bar ó, eles tão jogando tênis montaram uma quadra de tênis diferente, né? é nunca tinha visto uma quadra de tênis dentro do navio olha lá turma então sendo aqui do Sportplex a gente vem por esse corredor que é no décimo sexto né amor? você tá indo de mim e aí aqui já sai na academia então já fizemos o décimo quinto e décimo sexto andar também pra vocês, hein? agora a gente vai hidratar um pouco que a gente já tá com sede a gente parou aqui no deck 5, né? é em frente à recepção é o Infinity o nome é o Infinity Bar eu queria lembrar o nome mas foi mais rápido que eu o atendimento nesse bar é muito legal ele até ofereceu um coisinha aqui de jogadinho tipo um baconzinho só vou mostrar pra vocês tem um gostinho de Doritos né? é bem gostosinho a gente pediu eu pedi um mojito de bacardi e pra Rebeca foi uma água de coco a gente falou bastante coisa hoje acho que de vlogs de espaço a gente já finalizou o navio todo mostrando os decks só falta o décimo nono e a piscina lá do aquapark estamos saindo agora de Salvador vambora, vambora vamo Salvador vamo pra Maceió agora a gente chamou vocês para um detalhe contar a gente tá contando tudo vlog é pra contar tudo então vamos contar hoje de manhã eu acordei às 7 horas da manhã com um cheiro muito forte de fumaça acordei assustado porque tava pegando fogo a cabine e aí eu pulei da cama até fui olhar mas tava tudo ali em volta e um cheiro muito forte realmente dentro da cabine e a gente já tava chegando no porto de Salvador esse horário aí a gente eu voltei e demorou um pouco ainda para dormir por causa do susto porque a gente foi dormir muito tarde ontem porque a gente ficou filmando e tudo mais quando eu acordei aí eu acordei a Rebeca você aí não sentiu cheiro, né? eu senti um pouco eu senti foi quando a gente chamou ligou pra recepção e aí foi um funcionário lá do navio chamou o camareiro camareiro todo mundo foi mó ué ali de manhã nossa cara só que como a gente já tava se arrumando pra sair eu tinha acabado de passar cera no cabelo perfume o cheiro tinha dado uma maquiada né? eu ainda sentia né amor? é ele não sentiu mas ainda tava cheiro eu falei bom se vocês sentirem novamente avisem a gente foi tudo bem aí a gente saiu parecia também cheiro de carburador é sabe? de sair de escapamento ou cigarro quando eu senti eu já imaginei que seria cigarro né? na cabine aí eu abri a varanda não tinha esse cheiro lá fora tava dentro da nossa cabine mesmo aí enfim saímos almoçamos fizemos tudo que nós tínhamos que fazer a gente voltou agora a pouco na cabine né? só que quando a gente voltou agora a pouco tava mais forte aí a gente pensou assim então vamos chamar porque agora não tem como não sentir a gente chamou veio um outro funcionário e aí ele abriu sentiu cheiro já foi pra cabine cheirou lá pra fora a varanda a varanda e ele falou que aquilo ali era o cheiro da chaminé ou seja não era cigarro tá vindo pelo ar condicionado o cheiro da chaminé tá entrando na nossa cabine aí é pior do que a cigarro né? pior porque aí eu falei pra ele né? eu falei pra ele então agora eu tô preocupadíssimo porque piorou piorou porque a gente pode morrer antes era só um incômodo agora é um risco de saúde não que esse cigarro não seja um risco mas um risco mais imediato é o do chaminé né? exatamente eles falaram pra gente não pode abrir a cabine tem que deixar fechada se não piora né? é porque aí vai trocar esse teatro da cabine é acho que foi isso que eu entendi que ele falou né? foi é depois que sai do porto tem uma reciclagem do ar aí ele falou que a recepção não ia ligar pra conversar com a gente porque ele que tal conversou com a gente em inglês na cabine né? aí o cara da recepção ligou falando em português só que ele o da recepção ele quis minimizar minimizar o que ele tinha direito mas como ele já tinha conversado todo inglês pra gente a gente sabia a real situação e ele falou que realmente é o cheiro característico da chaminé do vapor lá da chaminé que ele trabalha com isso ele sabe que é da chaminé não é cigarro então até que na nossa frente ele ligou e falou assim é fumaça da chaminé que está entrando na cabine vamos esperar pra ver o que acontece ele pediu um milhão de desculpas só que é uma coisa que não tem se ele falou que isso acontece quando chegar em porto pode renovar o ar agora mas amanhã vai estar de novo não sei se vão fazer alguma coisa então a gente vai contar pra vocês esse incidente e vamos atualizando vocês aí com o diário de bordo agora hoje a gente vai jantar acho que no bandejão primeira vez que a gente vai jantar pra provar a janta do bandejão pra falar pra vocês né é porque o jantar à la carte a gente não tá muito fraco mudaram aqui tá um mosaico né tá bem bonito parece jantar no bandejão das sete às dez e meia vamos lá vamos ver o que que tem vazio é muito difícil alguém jantar no bandejão essa é a grande verdade né vocês sabem que sempre tem as pizzas né é pizza aí é quase 24 horas nossa aqui o molo de queijo o que que temos aqui uau e aqui a gente tem o arroz branco que tava maravilhoso do almoço hein obrigado pela dica sessão de folhas temos alguns legumes a cachofra que ali tava com a cachofra tá bom aquele creme que ele mostrou ali com gengibre hein me deu até vontade cenário e gengibre eu amo gengibre é olha aqui tem alguns legumes mas você podia perguntar pra ele se tem o que você ama o teu da e da mami e da mami pergunta pra ele ah não falei não quer que eu pergunte pois é aí a rebeca ela tem vergonha de tudo eu sou muito tia aqui é turma já tem uma saladinha pronta tá vendo olha que chique muito preparada salada com quinoa e vagem aqui é salada de camarão com grão de bico e aqui é salada de caponata já vem prontinho tá vendo olha olha a sobremesa de ontem olha a sobremesa de ontem esse aqui é o after eight sensation é um bolinho de amêndoas tá vendo ó essa sobremesa foi de ontem tá maravilhosa é igualzinho né tá eles cortam em menor fatia salada de fruta e olha lá tranquilo ó tá fazendo tá vendo no lugar bom turma então a gente mostrou pra vocês como é que tá aqui o bandejão né no horário do jantar horário do jantar são 9h15 por aí isso tem mais uma hora e meia de funcionamento olha lá turma vamos mostrar o que a gente pegou eu peguei aqui o um arroz é macarrão com queijo era um franguinho lá que era um frango temperado ali que tava na parte asiática não me lembro o que era o tempero você lembra? é com pau é vamos ver se tá bom peguei vagem peguei cola esló que eu adoro uma saladinha e peguei uma carne ai meu deus eu peguei essa carne pegou também eu peguei também então vamos provar a carne aí eu peguei a sopa que ele falou que tava tão boa que é um garçom muito simpático que atendeu a gente também hoje de manhã não vi o nome dele é um brasileiro muito muito simpático cenoura com gengibre né isso peguei os pãezinhos as manteigas e você amor mostra ai que você pegou peguei um pedacinho de focaccia o mesmo pãozinho cenourinha batata e aquela carne e uma saladinha né de quinoa com alface tem uns leguminhos também então vamos provar aqui fui buscar coca zero também aproveita boa tá boa eu coloquei dois tipos de molho o ranch e o blue cheese que é de gorgonzola né então vamos provar pegou os doces também é que já fecharam ainda bem que pegou já fechou todas as estações ainda são nove e meia né agora são nove e meia amor nove e quarenta e dois nove e quarenta e dois fechou esse lado do topo do restaurante só tá funcionando do outro lado agora né é eles vão fechando quando vai ficando perto de fechar tudo e vai fechando fechando e aí só vai ficar a pizza olha lá turma já mudou o teto outra vez agora são as montanhas a gente já jantou no bandejão comeu correndo porque o nosso horário do teatro dez e quinze agora são dez e oito o teatro fica do outro lado vê se ainda tem lugar hein não é lugar marcado né é quantidade de pessoas pra entrar é do outro lado da via não via não da galeria grandiosa eu ainda vou chamar de via grandiosa algumas vezes não me acostumei ainda com o nome o teatro acho que já abriu já vamos pegar um lugarzinho e vamos ver se é bom o chão né espero que seja né vamos ver então vamos lá turma aí a gente conta pra vocês como é que foi o feedback tá vamos lá estamos entrando vamos ver o maior lugar chegamos o teatro e tá lotado né porque geralmente quando começa a sessão já tem maior fila pra entrar a gente entrou tinha uma fila pessoal esperando como é que funciona você agenda tem três horários de agendamento eu agendei pro último horário quando dá acho que são cinco minutos pra começar o espetáculo aí eles abrem pra todo mundo entrar que tá ali fora esperando então aí quem estiver lá fora entra vai essas pessoas não marcaram né não é aqueles que estão lá que não marcaram então eles esperam cinco minutos antes do espetáculo pra esse passo mas é pode assistir de pé também né não é proibido a entrada para cruzeiros na american 4 205 você pode receber até o que? o que? o que? o que? o que? o que? eu vou embora então... entrar que vai immerder de energia Péteras na mão Anaval vai com sua av крampo quem sabe Gansa seis is am consiglimais sozinho no elevador porque o elevador tem uma acústica boa Você entra sozinho no elevador, parece que o teu corpo entende, ele percebe, você entrou, fechou a porta, pum... Vamos lá, o chão sertaneja, turma. O que? O que? Agora a gente vai ver se dá pra ficar a linha em cima, que é mais tranquilo. Mais light. É. Olha lá, turma, rolando aqui. A gente tá aqui na parte de cima do bar, que é o máximo de lá pra vocês, tá bem? E aí aqui dá pra ver o show que tá rolando aqui, na festa. Acabou o dia. Acabou o dia. Só que hoje até que foi rápido, a gente tá voltando cedo pra cabine, né? É, um pouco mais cedo. Porque amanhã a gente vai ter que acordar cedo, porque amanhã a gente vai pra Maceió. Acho que amanhã o dia vai ser bem legal, tô bem ansioso pra amanhã. Eu também. A gente já passou pra vocês aí do que aconteceu no quarto. Aqui agora a gente voltou, não tá com cheiro de... Não. Pelo menos... Tá bem cheiroso. Tá com cheirinho da Mad, então não tá com cheirinho de fumaça. Se aparecer alguma coisa amanhã... É, amanhã a gente vê, né? Aí a gente toma alguma providência, mas por enquanto, graças a Deus, entrou na normalidade. Jantamos no bandejão hoje. O que que você achou da comida? Eu gostei. Peguei a saladinha, tava boa, né? Já falei. E a cenoura que eu não gostei. Tava cozida com água, assim, não tinha nem sal. Batata tava boa. Só peguei batata assada e a carne. A carne tava gostosa, né? Tava bem gostosa a carne. Um molho demi-glace, né? Isso. Tava bem gostosa. Tava bem gostosa. Eu peguei também aquele frango asiático. Ele tava gostoso, o tempero dele tava bem gostoso, mas o frango... mais ou menos. Dá pra comer tranquilo, né? O macarrão com molho de queijo eu não gostei muito. A sopa aqui, aquele garçom super simpático que ele encontrou a gente no almoço. A pessoa hoje devia atender outra vez. Nossa, eu esqueci de pegar o nome dele. Eu vou até pegar. Se eu pegar, vou mandar um abraço pra ele. Muito simpático ele, o garçom. Ele é do Bandejão. Ele falou que era uma sopa de cenoura, né? É, sopa de cenoura com gengibre. Gengibre e leite de coco. Mas tava muito gostosa a sopa. Diferente, né? É. Eu peguei um pouquinho pra provar, porque ele falou que fez tanta propaganda da sopa, que eu falei, vou pegar pra provar pra ter, né? Realmente tava bem gostosa. Aí a gente comeu correndo, porque quando a gente viu do horário, tivemos que sair correndo por conta do teatro. Que a gente foi assistir um stand-up comedy, né? E a gente balançando. É, olha. Vocês tão vendo, gente? A gente não tá bêbado não, é um navio, viu? E... Então... Para! E é sobre coisas que acontecem dentro do navio. Então, pra quem tá viajando a primeira vez, a segunda vez, enfim... Vai se identificar muito. Eu... Eu dei umas boas risadas. Boas risadas mesmo. Eu gostei. Eu aprovei o show. Não pegou pesado. Eu não achei o... Não, pesado não. Nenhum... Sabe? Não pegou ninguém. Tinha pessoas da plateia que queriam participar. Ele foi fazendo vários... Falou da privada, que dá susto. Da privada. Do povo que se perde. Do elevador. Dos corredores enormes aqui, com os camareiros que ficam escondidos. Parece um fantasma. Que eles falam... Você vai pedir um socorro pra ele? Ah, não. Só trabalha até essa porta aqui. Aquela porta já é outro camareiro. Coisas assim de... Comunicação. A dificuldade de se comunicar. Eu achei ele muito engraçado. Sabe? Eu achei que ele fez umas... Umas piadas bem pontuais e... Eu não achei tão engraçado assim. Não? É. É porque quando começa... Com piada escatológica. Piada de... Safadeza. Já não... Não acho graça. Já fica assim... Aí... Boa parte do show eu não ri. Mas... Teve... Teve... Umas tiradas boas, né? Umas ótimas tiradas. Ai, ai, ai. Mas serão poucas as piadas... De conotações sexuais assim que ele teve, né? Eu não tinha feito poucas, não. Tu não achou? Mas... Eu... A... A parte de navio, sei lá. Eu... Eu aprovei o show. Eu gostei. Valeu a pena ter ido. Não, dá pra se divertir. O pessoal riu bastante. Muito, muito. Nossa, gente. Ele tá balançando. Que isso, gente? Tá assim, ó. Tá absurdo. Parece que a gente tá tocando rock. Vai! Ele fez uma pontuação que eu não achei certo. Uma eu não achei certo. O quê? Do bandejão. Eu também não achei certo. Eu vou... Fala aqui ou não? É, fala. Porque... Porque assim... É legal deixar curioso. Não. Porque é o seguinte. Ele falou... Aonde está escrito... Sobre filas do... Bandejão. Do bandejão. Ele falou assim... Gente, aonde está escrito que é fila única? Como assim? Por exemplo, uma sessão ali de arroz, feijão, carne, batata. Aí você não quer pegar arroz, feijão, carne, batata. Você só quer o arroz. E aí você for a fila? Foi o que ele falou, né? Não, mas eu entendi a conotação que ele quis dizer. Ele não quis dizer nesse sentido. É porque assim... As estações, que nem a gente mostrou nos vídeos... Vocês vão ver. Tem uma sessão que vai ter um setor de comida. Aí depois, um pouco mais pra frente, tem outro setor de comida. Um pouco mais pra frente, é um outro tipo de comida. Ai, cada setor tem uma fila. É uma fila. Só que quando está com um movimento muito grande, as filas se unificam. Fica se emendando, né? É uma fila única. E aí o que ele quis dizer? Quando chega uma hora... Aí ele falou nesse... Tem a senhorinha que para na frente do croissant. Que o croissant, realmente, você precisa escolher. Não é mesmo, minha senhorinha? A senhora pega... Hum, esse croissant está maior que esse. E aí a fila para ali. Então ele quis dizer nesse sentido. Que se ela está escolhendo o croissant, você passa a senhorinha e continua a fila. Quando ela terminou de escolher o croissant, ela continua a marcha da fila. É isso que ele quis dizer. Mas eu acho que a grande maioria entendeu que chegou e já vai furando, meu amigo. É, eu entendi isso de... Tem arroz, feijão, carne e batata. A pessoa só quer arroz. Fura fila e pega o arroz. Não, isso não é. Eu não acho certo. Porque quem está lá atrás... Por que eu não acho certo esse ponto que ele falou? Porque, suponhamos... A Rebeca vai lá que nem falou. Pega o pão de queijo. Tem três pães de queijo. Aí você só vai entrar aqui para pegar o pão de queijo. Eu estou três pessoas atrás. Eu também quero pão de queijo. Você vai pegar. Eu fiquei ali à toa. Você não sabe o que a pessoa da frente vai pegar. Então, nesse ponto, ele está errado. Até aconteceu no almoço com a gente. Um cara começou a xingar um cara na minha frente. Eu estava pegando a comida. Veio do nada um moleque, entrou na minha frente e começou a pegar carne. Aí o cara... A gente está aqui esperando há tempo e chega o sabichão aqui e começa a servir. Eu falei... Tem que ter bom senso, coisa que as pessoas estão perdendo. Entende? Então, é isso que ele quis dizer. E ele falar isso num show para a galera, abriu uma zona, né? Aí todo mundo aplaudiu, dando a entender que estava certo furar fio. É, que não tem que ter fila nenhuma que tem que invadir mesmo. Puts, imagina. Eu acho que a pessoa tem que ter bom senso para tudo. Outra coisa que ele falou, que isso eu aprovo, é da espreguiçadeira. Que isso é o maior absurdo que tem. Hoje aconteceu com a gente. Hoje aconteceu com a gente. Eu não quis discutir porque... Ah, imagina. O cara brigando por a espreguiçadeira. A gente ia sentar ali para ficar só cinco minutinhos para ver o que a gente ia filmar. A gente nem estava de biquíni. Não estava. A gente ia ficar de roupa para filmar realmente a saída de Salvador. Tinha duas meninas com mais três espreguiçadeiras de cada lado. Não, é tudo nosso aqui. Não tinha ninguém. Tinha um protetor, outros tinha uma toalha. É de vocês, mas cadê todo mundo que não tem ninguém aqui? Não tem isso. A espreguiçadeira está vaga, está vaga. A gente tem que entender que o nosso direito vai até onde começa o direito de outra pessoa. Exato. Se você está impedindo que outra pessoa usufrua o direito que ela tem, não está certo, né? Você pode ficar enquanto você está utilizando. Exatamente. Inclusive até no telão, tirei até a foto, falando que não pode reservar a espreguiçadeira. Se isso acontece, não precisem se estressar. Vocês podem chamar o pessoal da piscina que eles vão... Não bata a boca para não ter estresse, não ter discussão. Não, acaba estragando. Você chama o funcionário da piscina que isso eles fazem. Você fala, olha, aquelas espreguiças ali estão um tempinho já com toalhas. Ele vai retirar para falar, pode usar. Porque o pessoal às vezes coloca, chega de manhã, vai às oito da manhã, coloca as mochilas ali, sacola e tudo. E vai tomar café da manhã, volta para tirar um cochilo. Aí volta lá achando que aquela espreguiçadeira é delicativa. Não é assim que funciona. E o show de humor? Eu gostei do show de humor. Achei divertido. Acho que vale a pena ir. Gostei. Porque agora a gente estava subindo do elevador, ele falou que todo mundo fica isolado no elevador dos cantos. Que nem aquela brincadeira de criança. Elevador tem quatro cantos, sabe? Todo mundo faz quatro cantos. Encostando o bombom na parede. E aí o que acontece? O último que entra fica no meio não sabe para onde ir, porque não tem um canto para esse... Exato. E agora quando a gente estava vindo para a cabine, a gente entrou, a gente já estava encostado no fundo. Não estava nos cantos, já estava no fundo. Aí entraram dois casais, né? Aí eles entraram já rindo, aí já foram para o canto, assim começaram a rir falando do show, né? A gente deu uma risada com eles também. Aí a gente subiu, filmou para vocês um pouquinho ali. Ficou um pouquinho. E já voltou para a cabine para a gente vir fazer a despedida e já dormir, porque a gente acorda cedo amanhã, né? Daqui a cinco horas. Bom, então vamos ao nosso balanço de bebidas do dia? Vamos. Então vamos lá. Vamos ver se hoje você está boa de memória? Não. Tem que estar para me ajudar. Então foi isso, gente. Esse foi o nosso dia de hoje. Eu achei que foi bacana porque a gente mostrou para vocês hoje um dia inteiro de bandejão, só o café da manhã que a gente não mostrou. A gente mostrou um almoço no bandejão e um jantar no bandejão e um teatro. Coisas que vocês amam. Esse vídeo eu acho que foi bem dedicado a vocês. A gente não desceu em Salvador, mas a gente fez tudo o que vocês gostam. Então é isso. Vamos descansar que amanhã eu acho que vocês vão gostar do que a gente vai aprontar. É, vamos. Né? Vamos ver se a gente consegue andar com quadriciclo, né? Se vai dar certo, exatamente. Ai meu Deus do céu. Vamos ver o que nos espera. Vamos ver que a gente vai aprontar. Bom turma, então obrigado mais uma vez. Mais uma vez pedindo para vocês, se puderem, curta, compartilhe, comente, converse com a gente. Obrigada por assistir até aqui e até amanhã que tem bastante coisa. Amanhã tem Praia do Cunga e Maceió. Vai ser uma novidade, então a gente vai descobrir Maceió junto com vocês. Isso. E a noite vai ser? Jantar no Lateli. Lateli não. Ai meu Deus. Olá. Tacos. Não. Não é? Não, amanhã no Lateli é bistrô. Ah é, foi ao contrário, né? Porque não tinha. Porque não tinha. Será que é bom? Então acho que amanhã vai ser. E amanhã tem? Qual a festa? White party. Festa do branco. Então amanhã acho que o vídeo vai estar bem. Hoje eu fui praticamente toda de branco. É. Realmente. Hoje você estava com a festa do branco. Vai repetir roupa amanhã alguém. Não. Eu tenho roupa. Então amanhã tem. Maceió. Festa do branco. E o jantar no Lateliê Bistrô. Amanhã está cheio de coisa para mostrar para vocês. Então está imperdível o vlog de amanhã. Se inscreva aí para ficar ligado para quando a gente postar você já poder assistir. Logo. É isso aí. E também segue a gente lá no Instagram. Tá bom turma? Então um beijo. Obrigado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.